Entrei agora no meio do ano no curso de Engenharia Elétrica e já estou querendo desistir. Olá Helper, professor Denis da área com mais um vídeo de perguntas e respostas para você que acompanha a gente no YouTube, para você que acompanha a gente no Facebook Help Engenharia Aulas e nesse vídeo eu estou trazendo uma série de perguntas e comentários que fizeram aí no YouTube para a gente, no Facebook, no WhatsApp. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, coloca aí debaixo desse vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder para você. E também peço sua ajuda para dar um nome para essa série de vídeos. Que nome que eu vou dar para essa série de vídeos? O Help Responde? Fala que eu te escuto? Dá sua sugestão que eu quero ter uma opinião, quero uma sugestão para colocar o nome desse quadro, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta. Dan Cruz. Pergunta não, foi um comentário. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Dan Cruz. Dan Cruz. Cara, seus vídeos são muito bons. Aprendi de verdade e estou aprendendo a cada dia. Continue assim. Valeu, irmão. Dan Cruz. É nóis. Valeu, irmão. Tamo junto, Dan Cruz. Esses vídeos são aí justamente para isso, para poder ajudar vocês. Tamo junto. Valeu, irmão. Deógeno Assumpção. Professor, não curso nenhuma engenharia ou off-ins. Até faria, mas não deu. No entanto, me vejo constantemente provocado a aprender matemática e outras matérias de exatas. Creio que vou conseguir. Valeu. Puxa, comentário super bacana do Deógeno Assumpção. Que ele está comentando que ele não pôde com as engenharia, não sei qual a idade dele, mas ele sempre tem vontade, tem sempre provocado a aprender alguma matéria de exatas, de matemática ou exatas. Porque isso é muito bacana. Não tem nada melhor do que você estudar algo que você gosta, algo que você se interessa. Fica uma coisa mais escontraída, mais prazerosa. É diferente de você estudar algo por necessidade. Tem que estudar isso porque vai cair na minha prova. É diferente de ter que estudar isso porque eu me interesso por isso, eu gosto disso e eu quero aprender isso porque eu achei interessante. Deógeno, eu torço muito para que você entre para o nosso grupo aí, que você, seja matemática, seja engenharia, seja física, venha para a área de exatas. E tenho certeza que você vai gostar bastante. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa que você jamais pensou que poderia fazer ou poderia existir. Seja bem-vindo. Uma salva de páginas, uma salva de palmas para o Deógeno. Camila Crisqueira, você de novo. Eu te desafiei e estou à sua procura. Eu quero provar para você que você consegue aprender. E você fez um comentário aqui que é o seguinte. Será que você era pior que eu? KKKK. Meu, sou incrível. Ela comentou isso num vídeo onde eu falo como eu aprendi cálculo. O cara ruim, mas ruim. Mas pensa num cara ruim, ruim pra caramba. E Camila, eu vou falar uma coisa pra você. Eu era tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu tenho certeza que eu era pior que você. Tem gente que fala, eu estudei em escola pública, ah, não sei o que. Eu estudei em escola pública, fazia mais de 10 anos que eu não estudava. E, meu, eu era ruim pra caramba. Mas é ruim, 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 ruim. Nada, 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 nada. Pensa num cara ruim, mas ruim, ruim. Ruim pra cacete, velho. É muita ruindade. Eu só era muito ruim de matemática, tá? Então, não se preocupa. Se eu conseguir aprender, tenho certeza que você, Camila Crisquina, também vai aprender. E eu ainda vou falar com você e vou fazer você aprender cálculo. Você vai ver, tá bom? Me procure. Wanderson Vitor, entrei agora no meio do ano do curso de Engenharia Elétrica e já estou querendo desistir. KKKK. Desistir. Só um minuto, eu vou consultar aqui. Desistir. Renunciar. Abster-se. Abandonar. Não insistir. Não querer continuar. Eu fui consultar isso porque essa palavra não está no meu dicionário, Wanderson Vitor. Eu desconheço a palavra desistir. Desistir pra mim não existe. Uma coisa é você falar pra mim. Não quero mais, não gosto, vou sair fora. Ok. Outra coisa é você abandonar porque você não consegue. Se você tem interesse, se você quer fazer Engenharia Elétrica, eu digo pra você, para, se prepara e retorna pra Engenharia Elétrica. Para, procura ajuda e retorna pra Engenharia Elétrica. Eu não sei de onde você é, se você é de São Paulo, se você não é. Se você for de São Paulo, a gente tem cursos aqui. Se você não for de São Paulo, nós temos cursos online. É só visitar lá, helpengenharia.com, que tem os cursos online. Eu também vou estar deixando o link aqui embaixo. Tenho certeza que vai te ajudar muito, que vai transformar você. Mas não desista, tá? Não desista do seu sonho, não desista de nada da sua vida. Se você tem um objetivo, corra atrás dele e você vai conseguir. Tá bom? E é só você encontrar as ferramentas certas pra poder seguir sua trajetória. Tá ok? Wanderson Vitor. Próximo comentário. Eu estou nessa mesma dificuldade. Estudo materiais na FATEC São Paulo. Cálculo, estou apanhando, estou desesperado. Estou apanhando de cálculo, estou desesperado. Quando eu vejo esse comentário aqui, eu sinto vontade de rir, porque eu imagino um professor com chicote, né? E o aluno apanhando o professor, implorando por 0,5 na nota. Sabe? É isso que eu fico imaginando aqui. É www.furlao.blogspot.com Jéssica Daiane, você colocou esse comentário no depoimento da nossa aluna Arlete, que é estudante da FATEC. A Arlete, ela não falou tudo no depoimento dela, mas uma das coisas que aconteceu foi que ela refez uma das provas que ela tirou 3. Uma ela tirou 3, a outra ela tirou 2, né? Depois que ela começou o curso aqui, na segunda aula de limites, ela refez uma das provas. Tinha exercícios exatamente idênticos ao do nosso material e tinha exercícios que ela não acreditava que era tão simples assim. Uma pessoa que já tinha feito o cálculo duas vezes, né? Uma vez ela parou por causa do trabalho, a outra ela fez até o final, não passou nenhuma das vezes. Às vezes é por conta da didática do professor que você não está aprendendo. Não que você é péssimo em matemática ou em cálculo. A didática do professor ou o material, né? Então você vem, procura um suporte que você consegue ir adiante. Eu até falo por mim mesmo. Depois que eu comecei a fazer o curso, antes quando estava a lista de exercícios, eu já entrava em pânico e já ia sentar com alguém para resolver em conjunto. Mas quando você resolve em conjunto, você não aprende. Você só quer entregar a lista de exercícios e pronto. Hoje não, eu já consegui fazer as listas de exercícios sozinha e aí comparar com os colegas os resultados. Isso para mim foi bastante gratificante. Então o pessoal não desista e procure suporte, apoio logo no início que você sentir aquela dificuldade. Não deixa passar. Foi mal na P1? Já procura um suporte, uma ajuda. Procura help, né? Que aí você vai conseguir ir bem melhor na P2 e ir para o próximo semestre, né? Que essa é a ideia. Mesmo a faculdade que você, mesmo conteúdo que você, e se a Arlete conseguiu aprender, vou repetir, né? Isso já está repetitivo. Você também consegue, Jéssica, né? Ela é da mesma faculdade que você. Então procure e ajude. Procura ajuda. Procura a gente que a gente pode te ajudar, tá? E não desista, tá bom? Aí a gente tem um curso aqui na RELP. Tem cursos gratuitos. Você é de São Paulo, no Pirimex, a gente tem cursos gratuitos aqui. E tem os nossos cursos online que te ajudam da mesma forma. A gente dá todo o suporte para o aluno pela web aí. Tá bom? Então, Jéssica, você vai conseguir, vai parar de apanhar do cálculo, tá? E você vai ver que cálculo é moleza, tá? Para aprender de boa, suavidade total. Deixa seu like nesse vídeo, meu irmão. Se inscreva no canal para você ter acesso a todos os vídeos, para você estar recebendo as notificações. Você tem que se inscrever e clicar no sininho. Tem um sininho aí. Você clica nessa parada. E aí você vai ser notificado de cada vídeo que a gente coloca. Eu procuro colocar vídeo toda semana. Na verdade, eu tento colocar mais que um por semana. Às vezes dá, às vezes não dá, tá? Mas a gente está sempre colocando vídeo. Então se você quer ser bem informado, se você quer estar por dentro, se inscreva aí. Deixa seu comentário, deixa aquela sua sugestão para eu colocar nessa série de vídeos. E coloca aí sua pergunta. Vê aí o que você está achando no nosso vídeo. Deixa seu comentário, que eu vou ter o maior prazer de ler aqui para você. Um grande abraço e muito mais cálculo para a gente. E aí